Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe, proteja, bênçãos e graças para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paisinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Por isso, com confiança nós dizemos, vinde, Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Espírito Santo, rogai por nós. com Maria Santíssima, interceda ela por nós. Divino Espírito Santo, vinde, iluminai-nos. Espírito Santo, purificai-nos, santificai-nos. E que nossa Mãe querida, a Mãe do Filho de Deus, interceda por nós. para chegarmos a Jesus, que acompanha cada um de nós, nossa família, com seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor, Jesus Cristo. Esposa do Espírito Santo, Mãe querida, Mãe da misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, e todas as virtudes do céu, e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz do Senhor. E com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, daem-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus, ao dizer, e nós com ele, meu Deus e meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor, Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, Senhor Jesus. Derramai sobre nós a vossa bênção e abençoai também os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos do Senhor Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.